Um dia você está no topo do mundo, e no outro, puff! Não há nada como um escândalo para destruir publicamente uma carreira de sucesso. Bem-vindo ao watchmojo.com e hoje vamos mostrar nossa seleção para o top 10 escândalos que encerraram carreiras. Nessa lista incluímos várias performances, políticos, atletas, pessoas sob os holofotes, que viram suas carreiras decaírem por conta de um ato ou um evento considerado errado, do ponto de vista moral ou legal. Vamos excluir os escândalos com grande repercussão nos tribunais, tais quais os de O.J. Simpson ou Bernie Madoff. Número 10. Winona Ryder, Furto Artistas de alto escalão ganham muito dinheiro, mas isso não é tudo. Eles são presenteados frequentemente com roupas e joias caras, presentes de designers que ganham publicidade gratuita sempre que uma estrela veste uma de suas criações. Olhando para esse lado, é improvável que uma celebridade roube uma loja de departamentos. Aconteceu com Winona Ryder. Ela foi presa e condenada por três crimes após roubar uma loja de departamentos nos anos 2000. Nos anos 90, a carreira dessa premiada atriz parecia imbatível. Em 2002, após a sua prisão, sua imagem foi praticamente excluída do trailer de A Herança de Mr. Deeds com Adam Sandler. E a carreira de Ryder tem andado em Marshaleta desde então. Número 9. Paula Deen e Júri Racial Por anos, Paula Deen foi indiscutivelmente a rainha dos programas de culinária, especialmente a do sul dos Estados Unidos, ignorando tendências de alimentação saudável e mantendo o uso excessivo de manteiga, açúcar, nata e frituras nas receitas. Infelizmente, a tendência de Deen em ir contra o politicamente correto extrapola os limites da cozinha. O ex-funcionário de Deen a acusou em processo de ter proferido insultos raciais fora do ar. Quando o Deen admitiu ter usado a palavra pejorativa no passado e disse que sente muito com lágrimas nos olhos, ela perdeu seu programa na Food Network TV, além do apoio de vários patrocinadores. Atualmente, ela está ensaiando o retorno com sua própria rede. Número 8. Milly Vanille Lip Sync Em tempos de autotune e faixas gravadas para performances ao vivo, poderíamos nos perguntar se Fab Morvan e Rob Pilatos não estavam apenas à frente do seu tempo. Ainda que muitos popstars se beneficiem do aprimoramento tecnológico em seu trabalho, as vozes dessa dupla no final dos anos 80 pertenciam, na verdade, a outros cantores. Quando descobriram que Morvan e Pilatos não sabiam falar inglês nem cantar na língua e que os vocais do álbum que lhe rendeu um Grammy não eram deles, duas carreiras promissoras foram destruídas. Eles também perderam o Grammy. Ainda que Morvan tenha alcançado relativo sucesso como músico, Pilatos sucumbiu às drogas em 1998. Número 7. Michael Richards em Júria Racial Como Cosmo Kramer de Seinfeld, Richards parecia estúpido, mas adorável. E para muitos fãs era comum associar o ator com o seu doido, mas inofensivo personagem. Tudo mudou em 2006 em um show de comédia, quando Richards imprudentemente atacou a plateia. Ainda que chamar a atenção da plateia por gritaria fosse compreensível, outros comediantes já passaram por isso. A situação tomou um rumo inesperado capaz de destruir a sua carreira, quando Richards começou os insultos raciais. Apesar dele ter tentado se desculpar publicamente, Richards se aposentou oficialmente do stand-up em 2007. Número 6. Dixie Tix Críticas a George W. Bush Essa discussão o mundo inteiro ouviu. No dia em que Natalia Mendes anunciou num show em Londres que o Dixie Tix se envergonhava de ser do mesmo estado que o então presidente George W. Bush, ela ouviu aplausos dos ingleses. Quando o comentário foi publicado na mídia, os fãs americanos se agitaram. Algumas rádios de música country baniram as músicas da banda e Natalia recebeu ameaças de morte. O boicote ao grupo fez com que suas músicas despencassem nas listas e afetou as vendas. O furor em torno do acontecimento, entretanto, não impediu que elas ganhassem vários Grammys em 2007. Número 5. Anthony Weiner, Escândalo Sexual É sempre bom quando o político se mostra aberto a novas tecnologias e formas de comunicação, tais quais as mídias sociais. Para mim, isso só se refere a isso, que é... O que está errado com você? No caso desse ex-membro do Congresso dos Estados Unidos, estar confortável é algo a ser lembrado. Weiner mostrou ter tendências ao compartilhamento excessivo de fotos de suas qualidades com mulheres que nem eram sua própria esposa. Foi em 2011 o escândalo sexual que lhe causou a renúncia do cargo no Congresso. Em 2003, ele se envolve de novo em tal atitude grotesca, o que encerra totalmente qualquer ambição futura. Número 4. Pete Rose, Jogatina e Apostas Em 20 anos como jogador de beisebol, Pete Rose foi excepcional. Ganhou vários campeonatos mundiais e números prêmios incluindo o de jogador mais valioso e quebrou alguns recordes na Major League, o de Ty Cobb, por exemplo. Após se aposentar dos jogos, Rose se tornou um manager. Sua ilustre carreira lhe garantiu o acesso para o hall da fama do beisebol. Até evidências mostrarem que ele estava fazendo apostas ao mesmo tempo que administrava o Cincinnati Reds. Consequentemente, Rose foi declarado inelegível para o hall da fama. Número 3. Herman Cain, assédio sexual e adultério Em um campo lotado de republicanos buscando uma nomeação para as eleições presidenciais de 2012, Cain se destacou por várias razões. Infelizmente, muitas dessas razões não eram boas. Primeiro, teve o comercial em que o chefe de gabinete de Herman Cain, Mark Block, pareceu tão empolgado falando sobre a campanha que não conseguiu gravar sem uma pausa para o cigarro. A partir disso, as coisas foram ladeira abaixo, e o aspirante a presidente foi acusado de assédio sexual e adultério. Ele então foi banido da disputa e da política. Número 2. Bill Cosby, acusações de agressão sexual O Cosby Show levou um comediante a milhares de salas de estar interpretando o clipe Roxtable, um pai perfeito. Muito antes de sitcom estrear, Cosby já estava construindo sua carreira em torno de uma imagem familiar. Ele interpretou um treinador em uma outra série de TV e criou o desenho O Gordo Alberto e a Turma Cosby. Então, quando acusações de que ele havia se drogado e assediado sexualmente dezenas de mulheres em 2014, foi chocante. Cosby cancelou suas aparições públicas e sua reputação paternal foi irreparavelmente comprometida. Antes de revelarmos o nosso número 1, aqui vão algumas honrosas ou, no caso, desonrosas menções. First of all, I'm past libel. Do you know what I mean? Like, there's this whole thing in America where, like, you're libel-proof. Right. Because you've had so much crap said about you. Right, yeah. It's totally awful. Do I? Am I an addict? No. When have you tried it? Probably in one of my drunken stupors, probably approximately about a year ago. And the indecent exposure part of it? I maintained at the time it happened that it didn't happen, and I maintained that still. Washington, who played Dr. Preston Burke on the ABC Hospital drama, was fired from the show for using homophobic slurs towards his castmate, T.R. Knight. No, I did not call T.R. a f***. Oh, you sure are a crazy son of a b***h. You think I'm crazy? Yeah. Número 1. Mel Gibson. Antissemitismo e injúria racial. What would you do if you were stuck in one place? And every day was exactly the same, and nothing that you did mattered. No clássico Feitiço do Tempo de 1993, o personagem principal vive o mesmo dia várias e várias e várias vezes, o que seria uma infelicidade quando se trata do ator Mel Gibson e os relatos de seu sarcasmo antissemita. Every single day, I wake up and I think of a reason not to do it every single day. De vez em quando, parece que o público vive sua própria versão de Feitiço do Tempo. But it's the report of threats against Oksana Gregorio Ava that are bringing the most attention. Esther House in a letter says Gibson told him I'm going to kill her. I'm going to have her killed. Conhecido por seu talento como ator, Gibson é um galã e um sucesso de bilheteria. O ator americano que nasceu nos Estados Unidos, mas se naturalizou australiano, teve sua carreira ofuscada por episódios relacionados ao seu temperamento explosivo e discurso antissemita, frequentemente relacionado aos problemas com álcool. Você concorda com a nossa lista? Qual desses escândalos você acha que mais se destaca? Para mais fascinantes top 10 publicados todos os dias, se inscreva em watchmodo.com You know, Anthony Weiner said yesterday he wants closure. You want closure? Start with your zipper. Close your zipper and start with that.